Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Venglore Inscrito Venglorioso dá like antes do vídeo carregar Pessoal, vou começar aqui uma partida casual Mostrando como ficou aqui a seleção de heróis Ficou bacana, ficou bonita Ficou mais fácil para os novos jogadores aí entender o que escolher Eu vou aqui com o Fortress com a nova skin Quando eu selecionei ele já está dizendo ali que estamos sem um jungle Quando você não seleciona nada ele vai falar que falta um suporte Falta um Kelly que é o novo lane Falta o jungle também E está aí Agora o suporte ele é chamado de líder Então não vamos mais chamar ele de suporte Claro, tem aquele vício aí que vai demorar um pouquinho Para a gente acostumar a parar de chamar de suporte e começar a chamar de líder Mas vamos se acostumar aí com isso E aqui embaixo também ele já está mostrando as skills de uma forma mais destacadas E ali tem uma lâmpada com algumas dicas bacanas Eu li algumas dessas dicas aí de alguns heróis e realmente são dicas boas E aqui no lado ele tem um gráfico mostrando qual o ponto forte e positivo de cada herói Bom, vamos para a partida Já estamos aqui em jogo Como vocês podem ver agora começamos com 625 de ouro Então dá para comprar bastante coisa aqui Comprei um escudo, comprei um coração ali também Uma poção e uma mina Bastante coisa mudou no jogo agora Então é bom que vocês assistam esse vídeo aí Para ver como é que eu e minha guilda vai jogar Só lembrando que estou jogando com o pessoal da guilda nessa partida Vamos lá Cara, o mapa ficou bem bonito, hein O mapa de inverno ficou muito bonito Essa skin do Fortes também ficou bacana Eu tenho uma versão original, a primeira versão dele E no local, no lugar dos sinos Eles colocaram essas luzes E ficou bacana, ficou bonito Eu estou curtindo Vou colocar uma mina aqui já para ter uma visão Olha, como vocês podem ver os clientes Que são esses minhos aí que recuperam a vida Agora ele te prende ali com aquele círculo Então a forma que você tem que jogar é a seguinte Você vai dar um golpe Quando o círculo começar a se formar Você vai sair dele o mais breve possível Para não ser preso Já pensou se um adversário avançar ali naquele momento? Bom, pegamos o primeiro círculo de farm aqui E já vamos voltar para a base Pô, tem um monte de gente ali querendo jogar Agora não dá, o Jeff está gravando Bom, peguei mais algumas minas e uma bota Então é isso, pessoal A loja do meio, ela não é mais acessível antes dos 4 minutos Por conta disso, vocês vão voltar mais para a loja no início do jogo O meta do jogo mudou totalmente Digamos que esse é um novo Venglory, literalmente Porque tudo mudou, tudo está diferente Bom, é assim mesmo, pessoal Uma coisa para melhorar, para evoluir Tem que mudar Olha, o Black ali acabou sendo preso Pela habilidade que o clientes tem agora E tem que sair da área de conforto, pessoal É como o Uramesh falou lá no grupo ontem É que o pessoal está muito acomodado com a mesmice E agora que o Venglory mudou um pouco Tem muita gente reclamando Claro que realmente temos alguns problemas aí Pequenos bugs, pequenos lags No primeiro dia e no segundo dia da atualização Espera aí, não vai dar Ele puxou a faca ali e correu E os primeiros dias é sempre assim, pessoal Tem gente aí que tem dois anos jogando Venglory E ainda não se acostumou Sempre que tem uma atualização nova Tem coisas novas no jogo Então é normal que tenha algum problema aí De lag, ping alto Meu ping está sempre chegando ali a 200 Tem momentos que dá uma travadinha Mas esses problemas aí são rapidamente resolvidos Pessoal, vamos fazer uma pequena enquete para esse vídeo? Então vamos lá Qual a próxima skin que vocês querem ver aqui No próximo vídeo Vocês já sabem que a próxima gameplay Depois dessa aqui vai ser com um novo herói E eu quero saber de vocês Qual a próxima skin? Cara, tem muita skin bacana Tem a da Kestrel Tem, vamos ver Tem a do Ardan também aí Para colocar em jogo Tem a da Keterine, cara Bom, vamos deixar aí uma enquete com todas as skins A enquete está aparecendo no card nesse momento Vota aí qual próxima gameplay Que você quer ver aqui no canal Com qual skin Olha lá, o círculo Você sai e continua farmando tranquilamente Bom, o Black está ali em cima Eu vou levar esse farm aqui Para a Kestrel Pega aqui Kestrel primeiro Ah, sacana Olha, ele está com a nova skin da Kestrel Esses caras não perdem tempo não, moleque Olha, o Pink está tendo uma subida ali de vez em quando Mas está tranquilo Está dando para jogar Eu vou tentar gravar o mais breve possível Com um novo herói E trazer aqui para o canal Para vocês Gravarei ele com três tipos de build Gravarei com uma build CP E uma build WP Vejamos só Ainda não dá para fechar um fonte Sim, pessoal Tem muito item também novo Se vocês tiverem dúvidas Sobre os novos itens Por favor Comente aí abaixo Se a dúvida for De grande maioria Eu posso fazer um vídeo Explicando cada um desses itens Ou o item que vocês tiverem mais dúvida Olha que bacana, cara O Crystal Mine Saindo da base Até aqui Mudou muita coisa também Na questão do Crystal Mine Ele agora é mais um protetor na Jungle Ele não é mais um objetivo De captura Como foi em outras atualizações Ele já sofreu algumas mudanças Com o decorrer do tempo Mas essa sem dúvida Foi a grande mudança Que ele passou Agora ele é literalmente Um protetor Não vale mais a pena Lutar Para poder capturá-lo Roubar a Crystal Mine Do adversário Não vai causar Tanta diferença em jogo Assim Não vai criar aquela Snowball Que a gente já conhece Quando você começa a dominar A Jungle do adversário Toda hora ali Dominando A Minion Mine O jogo fica praticamente dominado Eu estou vendo ali Que a Questra está passando sufoco Sinalizei para tomar cuidado Enquanto isso Vamos limpar essa Jungle Adversário aqui Não vai fazer tanta diferença O Crystal Mine Entretanto ainda vale muito a pena Roubar os Farms do adversário Eita, vou ser preso Acabei sendo preso ali Fica meio que um triângulo Verde ali De plantas Segurando o seu herói Você ainda consegue Dar os ataques básicos Se você estiver próximo ali Entretanto Você não consegue Se mover Isso aí Pegamos aqui A Crystal Mine Como vocês podem ver Eu ganhei Apenas 26 de ouro Antes Se eu não me engano O suporte ganhava 113 Me corrigem Se eu estiver Errado E quem pegasse O Crystal Mine Tinha 150 de ouro a mais Então Era uma quantia de ouro Bacana Que ajudava muito O ping toda hora Está dando uma aumentada aqui Mas espero que ele não Atrapalhe O Black vai ficar no ciclo Não Ele acabou eliminando O Tiennes ali Antes Que ele o prendesse Estou com duas minas Aqui pessoal Vou dar uma Posicionada bacana O campo ainda não tem Bastante mina Temos apenas Essas duas aqui Tem que colocar na lane Também Bom 6 minutos de jogo A Rona está aqui Vamos descer a madeira Nessa vagabunda Espera aí Eita Deu o pulo do gato ali É o pulo do coelho Na verdade Espera aí Vou esperar o momento certo Para usar esse fonte É isso aí O Black já estava com pouquinha vida Cara Vamos focar o sol O sol Não Black Esqueça a Rona Pega o sol garoto Ih O sol eliminou a Castrel Cara Bom Vou tentar ajudar o Black Ele está em uma situação Muito complicada Aqui está o Mine Já estava batendo ali Mas eles correram Pelo outro lado E ela não vai alcançar Mas eu acho que dá Para eu fazer alguma coisa Ah Que isso A Rona foi para a base Bem na hora Mas a Keterine ficou Cuidado Black Olha o escudo Se você ficar batendo Aí tu morre Vamos para cima Com cuidado Isso Boa Conseguimos eliminar Tinha ali a ultimate Da Castrel Passou muito perto Tá bonito Cara Tá bonito Essa ultimate Da Castrel Em azul E fui preso Prendeu o cachorro Ali Chama o Ibama Chama o Ibama Que prenderam o cãozinho É bom Sete minutos de jogo Como eu falei Aí aos quatro minutos Já é possível Comprar na loja Do meio Mas tem uma coisa Que mudou Que vocês tem que tomar Cuidado também Que é a respeito Da poção A poção Não pode mais De ser comprada Na loja do meio Elas podem ser comprada Apenas Na loja Da Jungle A Rona Tá aqui Já tô sinalizando Pra chegar perto O Black Pra gente ir aí Dois contra um E tentar eliminá-la Rapidamente Meu Deus Meu Deus O Fonten Pra salvar o Black Se não fosse essa fonte O Black Tava morto Duas vezes Já que a fonte Deu uma ajuda Isso aí Até que eu não tô jogando Tão ruim assim De suporte Isso Black Meu garoto Agora corre Vamos correr Vamos correr Ih Deu ruim Eu vou ficar perto Mas deu pra fugir Cai fora a CAST É o que eu também Vou cair fora aqui Nada de confronto Vamos lá pra base Vamos comprar alguma coisa Estou com 1.200 de ouro Acho que dá pra comprar Alguma coisa Vejamos só Um Crucible Isso aí Depois eu vou fazer ali Um Atlas Um Atlas aqui Vai ser de enorme Importância nesse jogo Pois tem a Rona ali Que ela tá fazendo A build de WP Ela vai focar Em velocidade de ataque Provavelmente E Tem o O Sol também ali Que é interessante demais Usar o Atlas nele Então esse Atlas Vai ser crucial Nessa partida Vou tentar usá-lo Da melhor forma possível Vamos lá Black Vamos lá que o bicho Aqui tá afunado Tá tentando me prender Cara Eu tô curtindo muito Essa atualização Apesar dos pequenos Bugzinhos e erros Mas isso aí é coisa provisória Pessoal Não é algo pra reclamar Eu vejo muita gente Reclamando Ah tá lagado o jogo Fez cagada Tem gente que nasceu pra reclamar Tem gente que nasceu pra reclamar E é acostumado com a mesmice Mas o jogo tá muito bacana Eu gostei dessa mudança É É o momento de evolução Do Vainglory Chega do competitivo já Snowball Tudo mudou Tá totalmente mudado O jogo Vamos ver o que vai ser Do Vainglory Agora em 2017 Cara Eu tenho muita expectativa Pra 2017 Pera aí que a treta Comeu firme aqui E eu vou pular No pescoço da Rona Agora eu corri Porque aqui o negócio Tá pegando sério agora Pera aí A Kestrel tá chegando ali Chegou Vamos lá Vamos tentar pegar esse sol Faz um sol cara Isso Boa garoto Esperar um momento Pra utilizar um fonte E Cara A Kriterin tá quase morrendo Bom A Kestrel vai pegar ali Enquanto isso Eu vou tentar ajudar o Black Boa Kestrel Antecipou aí O reposicionamento da Rona E agora É só Finalizar Isso aí Boa Ace Vamos pegar aqui a jungle dos adversários Não Pensando bem É melhor pegar aqui Essa goldmine pessoal Porque é um Ace A Kestrel ali Pode levar a torre facilmente Enquanto isso Vamos garantir essa goldmine Vai valer mais apenas Do que pegar Toda a jungle adversária E o Black já pegou ali um farm Logo após pegar essa goldmine Vamos descer ali Pra pegar os dois Minions Que tem ali próximo A loja Então metade da jungle O adversário Já vai ter sido capturada Levamos a torre Levamos a goldmine E já estamos criando aí Uma vantagem sobre o adversário E essa partida Tá bacana pessoal Apesar de ser uma casual Aqui É um confronto entre guildas E tá bacana Tá bacana Tá disputado Essa guilda aí É uma guilda Que muitos de lá São inscritos aqui no canal Acredito que todos Basicamente É Grande parte deles Assistem os vídeos aqui do canal E provavelmente vão assistir Essa partida aqui Independente de quem ganha Essa partida Claro Vai pro canal Eu não Não me importo com quem vença Mas eu quero que seja um bom jogo Cara é o que eu quero É que seja um bom jogo E vou ser preso Quase Quase Isso aí pessoal Sempre que for farmar aqui Na jungle Não fique parado aí Atacando Dá um golpe E sai do círculo E continua atacando Ô Pera aí Caraca Estão indo pra cima Eu vou tentar salvá-la Cara Eu sou um ótimo suporte Meu Deus do céu Eles é o crossbow E o Fonten ali juntos E consegui salvar A castle Boa Black Conseguiu ali Ih Se essa ultimate da castle Eu acertasse Nessa rona E ia ajudar muito Acho que dá pra levar A Keterina Isso aí Boa Black Boa Mais uma eliminação Ficou apenas a rona Vamos farmar aqui moleque Vamos farmar Ih Jeff foi preso Jeff foi preso Isso aí Acho que dá pra limpar Toda essa jungle O adversário A rona acabou Eliminando a castle Cara Por essa eu não esperava Ó Bacana Fica a informação ali em cima Sempre que um minion Qualquer coisa na jungle Um adversário Tiver Sofrido algum dano Algum efeito negativo Vai estar informando Guia 2 contra 1 Mas eu tô morrendo Calma aí O Jeff tem alguns itens aqui Dá pra usar Com sabedoria Isso aí Que deseja um fonte Deixar tudo igual E Cara não Meu Deus Ah Eu vou ficar pra pagar as contas Sai só Ai meu Deus do céu Ele botou pra correr Caraca Olha o tiro Que ele deu no rabo Do cachorrinho Que estrupo Bom Peguei aqui um artrex É bacana Esse item aqui Para o Fortress Eu sempre compro ele É o Fortress É um herói Que eu não gravo Muita gameplays Aqui no canal Tem algumas Acredito que tem Umas três Aí Mas é um suporte Que eu gosto Bastante Cara Ele não é O meu suporte favorito Para quem Acompanha o canal Bom tempo Aí sabe Que meu suporte Favorito É o Adagio Claro Não é à toa Que eu roubei As asas dele Aí pra intro Do canal E também roubei A espada Do cru Cara E poucos sabem Mas o bônus heróico Do fim Eu também tenho A boata Que o Jeff É o herói Mais zopê Do Venglode Já pensou Um herói Com meu nome Que possui As asas do Adagio Com suas habilidades E a espada Do cru Além Do bônus heróico Do fim Cara Que apelação Imagina Vou falar com o pessoal Da Senk Pra fazer aí Esse novo herói Jeff Oliver A partir de hoje Vai ser um novo herói De Venglode E ele vai custar aí 10 mil Isso mesmo Meu filho Tem que ser caro Essa porra aí Não vai ser barata não A treta tá comendo forte Pera aí Isso Ah agora tá tranquilo Não vamos deixar Essa Keterino fugir não Pelo amor de Deus Pega Cara O moleque ficou muito longe Boa Boa Kestrel Kestrel acompanhou ali Deu pra gente levar Cara Olha Onde o Crystal Mine Viu parar Só lembrando pessoal A Minion Mine Mudou o nome E agora é Crystal Mine Então Vocês não vão ouvir Aqui o Jeff falando Minion Mine Apenas se for um momento Aí muito Crítico Muito Com muita Momento de ação Aí eu posso falar Um Crystal Mine Gold Mine Minion Mine Sei lá Eu posso confundir Mas é Pelo vício Já de chamar Sempre assim Mas eu vou me acostumar Eu vou parar De falar Lain Também Chamar de Kery E também Parar de falar Suporte E sim Líder O jogo mudou A gente tem que mudar Também Se adaptar Aos novos termos E ao que o jogo É agora Cara Sinceramente O jogo estava começando A ficar muito monótono Muito repetitivo E essas mudanças Deu uma nova cara Ao Venglory Eu estou sentindo Como se eu tivesse Baixado um novo jogo Cara Tudo mudou Esse mapa de inverno Os Minions Crystal Mine Os termos Das posições As barras Também Cara Mudou Muita Mas muita Coisa Mesmo Nessa atualização Sem falar No baú Da temporada Isso mesmo Baú Da temporada Pessoal Estou pensando Em sortear Algumas chaves Alguns baús Da temporada Para vocês O que vocês acham É garoto Mas eu quero ver O apoio de vocês Em todos os vídeos Aqui do canal Não apenas Nos vídeos De sorteio Quero ver geral Colando Comentando Interagindo E deixando claro Aquele like Aquele joinha Bem glorioso Para dar uma força Para o canal O joinha Algo que me incentiva Muito A dar continuidade A esse trabalho Então Já sabe Papoco Like Em todos os vídeos Cara Agora parece Que eu estou no canal Chafudaria Cara Papoco Like Mas é tudo A mesma coisa Nordeste Tamo junto Vamos lá Cara A Kraken Tá em jogo Tem 30 segundos Que ela tá em jogo Eu vou dar uma guardada Aqui Que eu tô achando Que eles vão vir Aqui por baixo Bom Já que eles não estão vindo Vamos puxar aqui Essas farms Cara Vamos farmar Quando eles vinherem Eu inicio Já vim ali Vou pra cima Cara E a equipe Tá muito recuada Cara Bom Eu utilizei aqui O Atlas Tô usando tudo Tô focando O Sol Vamos pra cima Moleco Não tem isso de correr Não Foca o Sol E a GG Boa garoto Agora a Kestra Ficou sozinha Infelizmente Ela é muito Fraca Tem pouca vida Mas conseguiu sobreviver Agora é 3 contra 2 Vamos tentar Cuidado É 3 contra 3 Tem a porra do Solmine E essa Rona Girando aí É complicado Bom Eu vou tentar pegar a Keterine A Kestra conseguiu Eliminar A Rona Mas parece que a Keterine Vai escapar Vai escapar Eu acho que dá pra puxar Essa Kraken É Eu acho que dá Bom Tem dois deles ainda Mortos Apenas a Keterine Viva Nós temos pouca vida Entretanto Temos um dano bacana Cara A Kestra Junto com o Black Consegue causar muito Olha como A velocidade Que a Kraken Está sendo capturada É Como eu estou falando Temos muito dano Eles não tem nenhum herói Que tem ataque A distância Para poder roubar Essa Kraken E tá aí A Kraken É nossa É Recuperamos toda a vida E agora vamos pra cima Moleque Vamos ver o que dá Pra comprar aqui Cara Eu acho que eu vou fazer um dano É Uma perfuração aqui De escudo Vou investir um pouco mais Em dano cristal CP Pra poder ajudar a equipe Pois a Rona Ela tá muito tanker Muito tanker mesmo Então Um pouco mais de dano aí Eu acho que não vai fazer mal E pode ajudar Bora pessoal Temos que pegar aí Esse Sol primeiro O Sol tá bem recuado Ele tem noção Que o foco aqui É ele Não vai dar Pra trocar Farpas com eles aí Vamos direto na torre então Vou tentar tankar tudo aqui Mas não vai dar não Pra tankar Olha o slow Que eu tô sofrendo Meu Deus E a Rona Tá vindo pra cima Moleque Ih Black foi com tudo Bom Se o Black foi Nós vai tio Bora partir pra cima Tô usando o Fonten aqui O Crucible também Pra tentar ajudá-lo Usei o Atlas ali Mas Não deu O Black infelizmente Foi abatido É Bom A Castro ali Dá pra levar a Rona Cara Vou ajudar aqui Vamos pular no pescoço da Rona Pra tentar abater Isso aí Abatemos a Rona Usei a bota aqui Pra Ih Castro voltou Mas dá pra fugir Isso aí Utilizei um Atlas ali Só pra garantir Vamos Castro Vamos cair fora Eu já estou voltando Pra base É pessoal Não vai dar pra jogar agora Tem um pessoal aí Querendo jogar em seguida Mas não vai dar Vejamos só Completar aqui O Broken O Broken O Broken Como você sabe Sofreu um pequeno Nerf Para quem não sabe O que aconteceu Com os itens Quais itens Sofreram os nerfs Buffs Está aparecendo um vídeo No card Nesse momento Confere aí Eu gravei um vídeo Falando todas as mudanças Sobre os itens E também fiz sobre os heróis Também está aparecendo No card Nesse momento Confere lá Pra você ficar atualizado Sobre todas as mudanças É pessoal Não é simplesmente O jogo atualizar Você chegar jogando E tentar descobrir Depois de meses O que realmente mudou O Jeff traz todas as novidades Aqui pro canal Então é só ficar ligado Aí que sempre estou Atualizando vocês Sobre tudo Que acontece no mundo De Halston Fold Do Banglory Mas Keterino Está destruindo as minas Ali hein Pera aí Eu só quero manter A visão dela Por isso que eu estou aqui Ela posiciona Ó Já foi destruir a minha É olho por olho Pai Destruir a sua também Se é pra não ter visão Se é pra cegar o olho De um Ou cego seu Também pai Ó Tá dando umas travadinhas Aqui O Black Sinalizou ali Também que está Com um problema De lag Então o que a gente Vai fazer Eu já dei um ok Ali Estou sinalizando Perigo Pra não avançar E pedindo Pra todos Irem pra torre Não tem minas Na nossa jungle Então Não adianta Ficar na jungle Passeando Porque não tem como Farmar Então o melhor É ficar próximo A torre Ou voltar Até a base Até o Black Aí se recuperar Desse surto De lag Desse momento Desse momento Que ele está passando Por dificuldades técnicas Vamos aguardar Um pouquinho Aqui Será que tem alguém Por aqui Uma mina Eles devem estar Ó Como eu ia falar Agora Eles estão No outro lado Vamos evitar Isso Boa Kestel Tirou a visão No momento exato Eles acham Que tem só Apenas eu E é aí Que eles se ganham Vamos partir Pra cima Do sol Isso aí É dois contra um Aqui com o sol Ele está dando Do caraca Meu Deus Caralho Que dano Foi aquele A Rona Agora dá pra pegar A Rona Calma Ela está com o ferimento Mortal Está sofrendo Um dano Para caramba Calma Mais um segundo Para o Atlas Ele está lá Foi para o outro lado Pega Isso aí Utilizeu o Atlas Caralho Ela está passeando Está tirando com minha cara Essa Rona Pô Matou o Black Vem Ah cara Brincadeira Vamos ter que recuar Não A castra Eu quis recuar Mas tudo bem É melhor não arriscar Aquela morra Temos a vantagem Ainda nesse jogo 20 minutos De jogo Deixa eu ver Já deu pra pegar Aqui o Brogue Bom Eu acho que Pra finalizar Vamos fazer Esse novo item Ele é interessante Vamos testar Eu ainda não Usei nenhum Dos itens novos Mas eu vou testar Certinho Depois eu vou dar Minha opinião Olha o lag Que está dando Putz Esse cara apareceu Do nada Por causa do lag Agora deu ruim Pro Jeff Bom Vamos pra cima do sol Cara É Jeff Deu ruim Caraca Não Mil de dano Mil 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 e quatro De dano Boa Black Conseguiu ali Vingar minha morte E a Rona Também está sofrendo Um bom dano Quase 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 Que a castra Consegue eliminar A Rona Ela estava Embaixo da neva Calma aí Castra Calma aí Deu ruim Deu muito ruim Minha questão Foi a batida Tinha apenas o Black Então Pernas pra que te quero Amigo Mete o pé Sai fora daí Trinta segundos Pro Jeff Reviver Então Transição Bom Vamos lá Já voltei Aqui Cara Não sei onde está Os adversários Eu estou sem a visão De mapa Agora A Keterine Destruiu todas As minhas minas E eu não faço Ideia de onde está Esse pessoal Aí Bom Provavelmente Eles estão tentando Montar uma cocô Aí Mas Aqui Aqui é um time Mais malandro Que o de lá É moleque Bom Vamos lá Deixa o cachorro Entrar no mato primeiro Bom Se a Rona Está aqui Tem gente Perto também Foca a Rona Que ela está Perto Ih Tá de brincadeira Então Pega Quem estiver perto Não Não O Jeff Vai morrer Usei a bota Usei tudo Usei tudo Boa Boa Lindíssima Agora é só pular no pescoço Daquele cara Que estava com a meteradora Ah Jeff Agora vai ficar Só Minha vida Meu Deus Agora é para ficar Corre Jeff Corre Ótima utilização Do Fonte Salvou E agora É só Isso aí Ace Para nossa equipe Deu uma travadinha Ali no final O Jeff A última TF Agora ficou só recuando Eu fui o tanque Literalmente Sofri todo o dano Minha equipe Não sofreu dano algum E eles conseguiram aí Eliminar todos os adversários E Consequentemente A vitória É nossa Conseguimos levar aí Todas as torres E logo em seguida O cristal Bom Então é isso Parece que eu não fui tão mal Assim na partida Joinha aqui para geral É Tivemos 20 eliminações Nessa partida Dessas 20 Eu tive 17 assistentes Bacana Apenas 3 kills aí Que não foi assistência Duas delas Foi eliminação minha E apenas Uma dessas 20 eliminações Eu não participei O Black e a Kestra O jogaram muito bem A Kestra O farmou muito bem No jogo todo Farmou mais que o Sol E o Black aí Conseguiu ótimas eliminações E fez uma build bacana Não é a build da Kestra Isso que eu chamo de dano Moleque Então é isso Obrigado por ter assistido O vídeo Até aqui Por favor Não se esqueça De dar o seu joinha E se for novo No canal Inscreva-se E ative as notificações Para não perder Nenhuma futura novidade Até a próxima E nos vemos Em House on Fold Tchau Tchau